Hoje eu vou fazer um box da caixa de bombom garoto Aqui vem dizendo 16 bombons Vamos começar a abrir aqui Ele vem serenato, alô doçura Itcoco Esse aqui crocante, mais um serenato do amor Eclipse, recheio mousse De chocolate, paçoca Mais outro de paçoca Mais um de Eclipse Batom, creme, recheio ao leite Batom tradicional ao leite Agora com mais leite Opera, creme Caribe Que eu mais gosto E mais um Itcoco É isso aí Se você gostou do vídeo Se inscreva, comenta e compartilha Valeu